Música Chegou o verão, nossa tentação Vou convidar as meninas pra curtir meu paredão Chama no piseiro que meu som já tá no talo Se prepara aí novinha, quero ver mexer o réu Chegou o verão, nossa tentação Vou convidar as meninas pra curtir meu paredão Chama no piseiro que meu som já tá no talo Se prepara aí novinha, quero ver mexer o réu Cachaça é quenga, poeira levantou E avisa aí galera que o piseiro estourou Cachaça é quenga, poeira levantou E avisa aí galera que o piseiro Cachaça é quenga, poeira levantou E avisa aí galera que o piseiro estourou Cachaça é quenga, poeira levantou E avisa aí galera que a Rex estourou Isso a Rex deixa o vício dos paredões Chegou o verão, nossa tentação Vou convidar as meninas pra curtir meu paredão Chama no piseiro que meu som já tá no talo Se prepara aí novinha, quero ver mexer o réu Chegou o verão, nossa tentação Vou convidar as meninas pra curtir meu paredão Chama no piseiro que meu som já tá no talo Se prepara aí novinha, quero ver mexer o rabo Cachaça é quenga, poeira levantou E avisa aí galera que o piseiro estourou Cachaça é quenga, poeira levantou E avisa aí galera que a Rex estourou E cachaça é quenga, poeira levantou E avisa aí galera que o piseiro estourou Cachaça é quenga, poeira levantou E avisa aí galera que a Rex estourou E avisa aí galera que o piseiro estourou